E aí galera, que é o Benício? Estamos hoje aqui com mais um vídeo e hoje pessoal, estamos de volta aqui com essa série em busca da casa automática e é o seguinte galera, estamos aqui nesse episódio, episódio número 244 e cara, chegou o grande dia galera, esse é o episódio que a gente vai quebrar essa montanha mano olha o tamanho dessa montanha, esse lado aqui velho, é o pior lado dela, você olha assim, olha a largura dessa montanha olha a altura dessa montanha, ela passa das nuvens, olha a altura das nuvens aqui galera ela chega ali mais ou menos na camada, olha aqui, a camada 228 mano, mais 20 blocos pra cima já é o limite máximo aposto que até uma árvore daquela ali já chega bem próximo, mas mano, essa é uma das montanhas mais altas que eu já vi velho na moral, sinceramente mano, eu acho que foi a montanha mais alta que eu já vi do tempo todo que eu jogo Minecraft tipo assim, pode até existir alguma maior, mas essa daqui é muito doida e cara, essa montanha é muito louca mano, porque ela parece um gigante ó, tá vendo que tem um olho ali tem um narizinho e a boca ó, tem até os cabelinhos ali em cima que é as árvores tem uma corcunda atrás, mas velho, dá uma impressão que é um gigantão deixa eu ver se de frente também parece não, de frente não tem nada a ver, mas cara, isso aqui que me perturba olha até onde ela vem velho, ela vem até aqui, essa montanha é muito doida pra que que eu fui prometer um trem desse galera, na moral velho, eu sou maluco mano eu não deveria ter prometido cara, eu acho que vai ser a última promessa que eu vou fazer aqui no canal hein chega de promessa velho, olha isso aqui, na moral eu to besta até agora galera, na moral mas vamos lá né, vamos botar a mão na massa aqui, ficar só olhando pra montanha aqui não vai resolver nada velho e é o seguinte, como na promessa eu falei que eu ia quebrar ela com picareta então a gente já pode esquecer TNT e qualquer outra coisa então o que a gente tem que fazer é reunir o máximo de picareta que der velho porque ela é muito alta, então com certeza eu vou gastar umas 50 ou mais picareta nessa montanha aí e boa galera, cheguei aqui na casa automática e eu já vou começar aqui a reunir todas as picaretas que eu tenho aqui mano vou pegar aqui uns baú chuker, deixa eu até renomear um aqui logo ó vamos colocar picaretas boa moleque, eu to indo rapidão aqui porque eu to ligado que eu vou ficar as 200 horas pra quebrar aquele bagulho ali então eu vou precisar agilizar aqui o mais rápido possível pra ter vídeo essa semana ainda porque senão é perigoso nem ter, tá ligado? vou ter que comprar mais picareta ali, olha o pouquinho de picareta que eu tenho aqui velho inclusive mano, antes de ir lá comprar, eu já vou fazer logo aqui umas bancadas de ferreiro bancada de ferraria, eu vou fazer aqui umas, vou fazer, tá bom, vou fazer 7 e cara, eu fiz essas bancadas de ferraria pelo seguinte mano, calma aí, calma aí ah moleque, toda vez que passar aqui tem que ouvir o somzinho né como eu tava dizendo galera, a gente tem aqui o vendedor de picareta só que esse aqui é um vendedor antigo né, a gente já tinha antes de atualizar agora pra essa nova versão então galera, ele travou as vendas dele aqui ó e não libera mais, inclusive eu já até botei uma bancada pra ele aqui pra ver se ele começa a trabalhar de volta, começa a vender a picareta só que já era, parece que todos eles que estão travados já não vão voltar mano é mó triste isso, porque essa vilinha aqui eu vou ter que refazer ela total de novo esse aqui eu acho que tá liberado ainda, porque eu não comprei com ele nessa versão ó ó, ele já tá liberado aqui, deixa eu até comprar uns machados aqui ó mas eu tenho certeza que ó, ele travou aqui, mas nunca ele vai vender pra mim de novo ficou essa beskinzinha, ficou mó bonitinha velho então mano, infelizmente agora eu vou ter que fazer uns novos villagers pra poder me vender ferramentas né já tô até vindo aqui na minha farmzinha ó, e já vou mandar lá pra árvore decu ó já tá tudo selecionado, árvore decu já tá ligada a farm e beleza, deixa eu ver, pegou mais um vou mandar um 5 pra lá ó 2, 3, 4, 5 boa, boa, já foi o 5 mano se embora aqui eu vou até pegar uma passagem secreta muito louca aqui não deveria tá usando isso aqui bicho, tem que usar o labirinto mas tem que ser rápido, porque senão eles vão fugir aqui galera não já tiver nenhum fugindo, tem não? o que? tá fugindo um então eu vou dar o fora daqui, tá ligado meu irmão? tem que fechar ali, caramba volta pra dentro, volta, volta, volta ah, me deu banhão pendiente rapaz então tá galera, o que eu vou fazer aqui agora ó vou começar a colocar aqui essas bancadas pra eles virarem todo mundo ferramenteiro boa, não precisava desse tanto né, só 5 tá, deixa eu montar meu localzinho aqui pra eu começar a fazer as trocas com eles ó, eu trouxe alguns materiais aqui ó pra gente começar a liberar as primeiras trocas porque eu já acho que eles não vêm vendendo já com picareta né eles vêm vendendo só por exemplo aqui, trocar carvão vamos lá, vamos vender um pouquinho de carvão aqui ó vou comprar só o essencial pra ele mudar e deixar de ser novato pronto, fazendo isso com todos aqui ah, o que velho? esse aqui não vem nada what the fuck? como assim velho? eu vou ter que comprar picareta na mão dele? deixa eu ver, se for só um eu compro mas eu tô achando que vai ser várias aí ó, ó, um pouquinho quente ah não vacilão vem cá como que o cara só vende no início, tá ligado? todos tem uns que trocam aqui ó por exemplo, beleza outro, mais um daqueles velho o problema é que eu tô batendo neles aqui velho, eles vão cochichar o tri vai ficar caro quer ver? ó, esse aqui ó, esse aqui ó, já ficou caro porque eu bati naquele outro cara lá deixa eu achar ele aqui esse cara aqui mano esse cara aqui velho já que eu não posso matar o... não, eu queria cavar um buraco no chão pra ele velho agora tanto faz né agora tanto faz, já bati nele todo mundo vai ficar caro agora? não, não tá de boa por enquanto tá de boa olha ele aí galera ó o boato se espalhou mano o boato que eu matei os malucos ó, ficou tudo mais caro agora ó, beleza esse aqui já tá aprendiz galera ele começa a vender também aqui ó barra de ferro né ok, comprei dele aqui ele já vai virar depois eu nem sei depois do aprendiz o que que tem cara, esse aqui vai demorar um pouco porque esses caras tão vendendo só coisa cara aqui ó, 21 meu Deus do céu mano, eu tô bem de boa aqui esperando esses carinha resetar a compra e aí eu senti falta de um velho você vê que só tem 5 aqui e eu trouxe 6 né e eu tô aqui caçando e achando que algum zumbi matou olha o que aconteceu galera na moral eu perdi isso velho não vi cadê ele? olha ele ali o safado sem vergonha fugiu aqui pra cima mano velho, eu não sei mas é o único modo dele ter subido aqui foi por essa escadinha aqui velho ó, vira e mexe eles tão ali perto como é que ele conseguiu subir aqui mano na moral eu tô dizendo a verdade quando eu tô muito doido o olho não me encontrou agora continuar aqui esperando eles ir resetar ali né ó, parece que deu a hora um resetou vamos ver se esse outro vai resetar também boa moleque agora sim dá pra vender de novo aqui barra de ferro né porque é o seguinte eu não queria gastar dinheiro com essas outras coisas pra subir o nível deles aqui né então já subiu o nível desse aqui vamos subir o nível de todos aqui agora pá, pá esse aqui ainda não tá trocando vem picareta esse aqui já tem também não ué, será que tem que ser mais um cara esse aqui troca pá esse aqui troca pá também e por fim esse aqui nenhum tá vendendo picareta ainda eu vou ter que comprar aqui umas outras coisinhas eu vou precisar de pá lá também então já aproveito e compro umas páras também né beleza galera todos os cinco aqui já tão no máximo quando ele tem essa fivelinha aqui de diamante é que ela já tá no máximo é o mestre né e aí já todo mundo já tá vendendo picaretinha aqui ó só que é o seguinte eu tô achando muito caro ainda ó vinte e seis vinte e oito e por tanto de picareta que a gente vai precisar velho a gente vai ter que fazer a parada primeiro ali cara invejoso mano viu que eu tava fazendo troca com os malucos ali dentro mano já vou vir aqui correndo a nossa farmizinha de herói da vila aqui pra já ter um desconto na picareta né mano já vou começar a matar uns aqui antes que esses caras morrem vai que eles morrem sozinhos aí eu não ganho malpressagem tá deixa eu ver aqui ó malpressagem cinco mano velho eu nem vou pegar malpressagem seis não velho malpressagem cinco já dá herói da vila cinco tá ligado eu não entendo direito não acho que tá meio bugado essa parada não existe herói da vila seis qual é que é mojang cadê o herói da vila seis rapaz boa moleque consegui aqui ó eu vou aproveitar também eu falei que não ia querer os itens mas eu vou levar pra lá essas esmeraldas mano que certeza que eu vou precisar comprar alguma coisa lá tá ligado certeza não certeza absoluta que eu vou precisar de comprar muito picareta e beleza galera já tô aqui com um monte de esmeraldas já vamos lá começar a comprar aqui ó deu uma caída boa de vinte e três pro dezenove achei que ia cair mais hein malandro cadê os descontos bom eu tô com o que aqui ó herói da vila cinco igual eu falei pra vocês ó esse aqui já tá bom pra caramba velho ó trinta e um por nove mano esse aqui já tá pro quatorze tem uns que dá mais desconto que os outros velho é afinidade tá ligado boa menino ih eu não comprei isso eles tão me dando velho ó que da hora galera pelo fato de eu ser herói da vila eles tão me dando presente mano ah mas me dá pelo menos uns de diamante aí velho esses trem véi de pedra então tá velho ó em uma vez aqui eu consegui comprar no caso é metade de um baú aqui não na real foram só dez né que eles só vendem dois cada um eu vou ter que ficar aqui mais uma noite velho que que esse maluco tem minigame minigame acerta tomara que esses aqui não fiquem com raiva disso talvez eles me deem até mais desconto né matou o vendedor ambulante ué não esses aqui não interfere nos valores deles não mas não nada a ver irmão mas mano pelo que eu reparei aqui velho parece que eles fazem ferramentas novas duas vezes por dia se bem que ficou caro aqui do nada ah esse aqui tá barato ainda vou comprar duas com esse e comprar mais duas com esse aqui beleza já fechei aqui uma caixa chuca inteira galera nossa mano eu vou até deixar essas esmeraldas aqui que eu tenho certeza que eu vou voltar velho olha o tanto de ferramenta que eu ganhei por ser herói da vila tá doido mas beleza simbora aqui nossa missão aqui já tá cumprida fiquem aí de boa galera acho que aqui não tem chance de nascer zumbi não tomara que não e cara tô vindo aqui na nossa farmizinha de ender pra gente encantar todas aquelas picaretas mano tudo bem que eu já sei que elas estão todas encantadas mas com essa pedra de amolar aqui a gente consegue desencantar elas e encantar com as paradas melhor né velho é bem melhor desse jeito o que? que isso? caralho mano o que que aconteceu aqui velho? que isso velho? o Davi fez alguma trap pra mim aqui velho? não tô entendendo mais nada na moral galera ou será que bugou aqui? pensei em perder as picaretas tudo ó vou botar um bloco ali embaixo que eu tô achando que o funil que tá bugado galera na moral não é o funil agora essa lã aqui eu vou ter que tirar e pegar ela que trem louco eu consegui pegar a lã ok agora então vamos ver se agora vai dar certo mano cadê o botão? certo? vamos ver velho se é o funil mesmo é mano é realmente o ejetor aqui sei lá esse bicho aqui que tá com problema ó ainda bem que eu não morri velho então beleza galera já tô aqui com todas as picaretas né agora o esquema é desencantar elas com essa pedra de amolar mas eu tô caçando aqui bicho um lugarzinho que fica da hora esse moz aqui né isso aqui fica feio o livro aberto que bugado aqui não ficou tão mal deixa eu ver o negócio aqui ficou fazendo uma moto velho só um tá bom né vou colocar um de cada lado então beleza olha que bagulho da hora galera eu vou ir pegando aqui as ferramentas pegar logo em cheque e inventar beleza é só vir aqui e tirar aqui a o encantamento dela né ainda ganha XP velho se bem que como eu tô com 70 níveis ali não vai alterar nada mano isso aqui é muito roubado galera vocês não tem ideia velho eu tô comprando a picareta zerada que eu consigo encantar elas tá ligado antes a gente não conseguia fazer isso beleza baú cheio de picareta zerada agora o que eu vou fazer eu vou encantar pelo menos umas 9 dela e deixar as outras pra reparar né ó tem aqui já um lápis lazuli vamos ver aqui ó eficiência 3 eu nem vou pegar mano eu já vou pegar logo aqui uns tem aqui madeira que eu vou fazer umas pá de madeira aqui pra mandar eu vou trocar aqui o encantamento usando as pá não era pra ter gastado 3 níveis ó durabilidade 3 eu vou pegar mano durabilidade 3 ó e já vem com eficiência 3 essa aqui também é bom quando vem com eficiência 4 ó e ó eficiência 4 e inquebrável 3 essa aqui é boa velho mas não dá pra saber direito fortuna eu nem vou pegar troca logo aqui usando uma pazinha durabilidade eficiência 4 boa ó já tô aqui com 3 picaretas quase 100% aqui mano pra elas ficarem melhores eu tenho que colocar mais uma eficiência 4 ali pra virar eficiência 5 né aí sim a gente vai conseguir usar o bacon e tal pra poder ficar um pouco mais rápido a mineração eficiência 4 pronto virou eficiência 5 essas outras aqui eu vou ter que juntar dois livros primeiro pra virar eficiência 5 e depois adicionar nelas aqui mano eu vou gastar coisa pra caramba pra poder fazer isso na moral velho que tolice é essa pra que eu fui fazer essa promessa besta na moral você parece burro e maravilha galera consegui agilizar aqui nove picaretinhas todas com eficiência 5 olha que negócio da hora mano e já deixei aqui mais um monte de picareta aqui pra gente consertar lá né agilizei duas pazinhas também pra ficar no jeito e velho sim bora voltar lá pra casa cara vim aqui na casa já peguei um pouquinho mais de itens aqui que eu acho que a gente vai precisar e velho agora tem que ir mano não adianta mais brincar agora é hora de conversa séria esse episódio tá errado isso eu não vou mudar também ué última coisinha que eu vou fazer aqui é dar uma passadinha na nossa farm de ferro velho porque eu tenho que pegar um pouquinho mais de ferro aqui pra poder fazer o bico show agora a gente já pode ir tchau obrigado mano toda vez que eu encosto nessa montanha eu fico com medo velho é muito grande olha essa parte aqui galera vem até aqui velho até isso aqui é montanha ainda faz parte da mesma tô ferrado velho na moral vou botar esses baúzinhos aqui cara só que eu não vou recolher os itens dessa montanha não porque pra ficar vindo toda hora aqui eu vou perder muito tempo se for recolher algum minério alguma coisa importante que tiver aí velho eu vou deixar esses baúzinhos aí vai que precisa né vamos lá deixa eu pegar logo aqui o bico já montar lá em cima faça um lugar bom pra montar aqui velho eu vou ter que montar ele várias vezes eu tenho certeza mas inicialmente eu quero começar quebrando aqui de cima então eu vou montar no meio da montanha aqui em cima pra me aproveitar o maior tempo possível né mano eu escolhi aqui cara se vai ficar bom eu não sei mas eu tava dando uma olhada aqui tem muita montanha pra esse lado aqui também que a gente vai ter que quebrar então aqui é mais ou menos o meio de lá e daqui tá vendo eu acho que eu deveria ter trago mais de um bico né colocar em vários lugares ali galera olha o que eu tava dizendo pra vocês ali tá o bico ali tá uma ponta e ali tem outra ponta ali embaixo tá vendo eu acho que esse bico vai conseguir sustentar ali em cima e aquela outra quina ao mesmo tempo velho porque ele também tem distância pela altura sabe é 50 pra todas as direções ai senhor Jesus velho o que é isso aqui tem até zoológico aqui de bicho aqui embaixo tá doido mob trap aqui nem sei por onde começar eu vou chorar caramba mano olha isso velho olha aquele lugar velho ah galera se eu não quebrar aquilo ali vocês me perdoam não dá não ai meu deus ah rapaz é o seguinte aquele vídeo eu falei que se batesse 100 mil likes eu ia quebrar essa montanha mas como bateu 200 então eu não preciso quebrar né era só 100 vou quebrar não tentando arrumar desculpa aqui pra qualquer coisa na moral eu não quero quebrar isso velho eu vou ficar lá o resto da minha vida que quebrar essa montanha na moral não vou fazer isso não o que eu tô fazendo com minha vida na moral ai galera inclusive bora ver aqui ó eu tô aqui no dia deixa eu ver 10.489 vou anotar isso aqui quero saber quantos dias que eu vou passar aqui em cima dessa montanha deixa eu dar uma olhada em outras coisas aqui também ó estatísticas itens quebrados aqui ó já quebrei 250 mil pedras eu acho que isso aqui o que tem mais é pedra mano deve ter um pouco de terra também mas vamos calcular por isso aí né 254 mil vou anotar aqui também depois a gente vê quantos que vai ser no final né mano não dá velho olha o tamanho disso galera meu deus do céu velho eu vou morrer é o seguinte galera eu queria tirar esse tempinho aqui pra o seguinte se esse vídeo tiver aí na ar eu quero muito que você deixe like nessa parada aí velho porque mano olha o que eu tô fazendo velho se vocês deram 100 mil likes pra me ferrar eu quero ver também se vocês deram 100 mil não 100 mil não 200 teve 200 mil likes vamos ver se esse vídeo vai bater pelo menos 150 aí será que a gente consegue e o seguinte se essa parada tiver aí na ar galera é porque eu me ferrei muito nisso aqui na moral mas vamos lá velho não tem pra onde mais correr não deixa um like aí deixa um comentário dizendo o que vocês acham dessa loucura aqui se é muito doido mesmo é isso aí velho bora lá 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 Mano, dá uma olhada nisso, véi. Eu tô passada, chocada. Tô ouvindo pela primeira vez. Que que eu fiz com a minha vida, galera? Derrubei todas as montanhas que tinha no bioma aqui, véi. Cê tá doido. Me bem que ficou essa aqui ainda. Será que alguém vai me xingar porque eu deixei essa, véi? Eu acho que essa aqui não fazia parte, não, galera. Mano, tô achando que eu vou tirar essa também. Vocês vão me xingar. Cameramê, mira um pouquinho pro lado aí, vai. Boa, rapaz. Vou tirar essa aqui também, senão o nego vai me xingar. 5, 1, 240. Entra aí da visão. Já tô aqui esperando você, mano. Opa, que que é, Vinícius? Hoje a gente vai fazer o quê? Quebrar a montanha? Mano, nem me fala disso, na moral. Inclusive, eu tô precisando de elytra. Onde é que cê tá? Ah, eu tô aqui na farm do último vídeo. Vem aqui na montanha aqui, velho. Porque... Eu tô aqui em cima dela aqui. Você tá me zoando que cê tá me enchendo na montanha mesmo. É, tô, velho. Eu sou louco. O cara é muito doidão. Ok, tô indo aí pra aí, Vinícius. Tô aqui te esperando. Cadê a montanha? Aqui, eu tô aqui no chão, aqui em cima dela aqui. Meu Deus do céu, eu pensei que eu ia ver você quebrando o primeiro bloco agora. Mano, eu passei essa semana... Cê não viu que eu tava sumindo, não? Cê me chamou pra jogar. Eu... Eu vi, cara. Passei a semana inteira quebrando essa montanha, Davizão. E eu não falei nada. Pensei que eu queria que cê viesse aqui pra me fazer surpresa. Surpresa, caraca, velho. Ô, essa eu não esperava, hein, Vinícius. Cara, é doido demais. Olha isso aqui. E outra, eu resolvi aqui, Davi. Eu não ia quebrar onde tinha essas divisórias, não. Mas eu falei, vou quebrar logo tudo. Aí eu quebrei ali. Já fui pra outros lugares que nem precisava mais. Quebrei lá na frente também. Fui passando igual doido aí, assistindo série. Mano, eu botei, tipo, o computador do cameraman pra gravar de um lado. E botei série no de cima e fiquei assistindo, velho. Assisti um monte. Foram 25 horas de trabalho, Davi. 25, mano. Cara, muito doido. E, gente, dá uma olhadinha ali por cima. Parece... Sabe quando cê vai naquela festa de aniversário? Só que cê é o último a chegar e o prato do bolo já tá tudo rapado. Deixa eu ver isso aqui que cê tá falando. Ué? Cara, esse trem ficou muito louco, Davi. Não sobrou nenhuma montanha aqui nesse bioma, né? Tem essas... E você destruiu até uma montanhazinha do lado que eu pensei que não fazia parte dessa montanha principal. Não, eu fiquei com medo de negro me xingar, tá? E, galera, eu escolhi aqui, ó, ficar mais ou menos na altura 70, que eu percebi que esse bioma aqui, a maioria dele é tudo 70, tá ligado? Eu acho que não precisaria ser mais baixo que isso não, né, Davi? Ó, 71, 70... Tá ótimo isso aqui, galera, o maluco é doido demais. Eu acho que você não deve ter pedido ainda, mas, gente, deixa o like aí. Eu já pedi, pô, você tá doido? Os caras têm que dar like, porque se eles me deram like pra poder me ferrar, eles também têm que dar like pra poder me ajudar agora, né? É verdade. Ó, e se esse vídeo chegar a 313 mil likes, o Vinícius vai fazer o quê? Sai fora, Davi. Chega de promessa, mano. Eu já sofri demais. Eu tô vendo aqui, ó, foram... Ó, quando eu comecei a gravar, Davi, tava em 10.489. Agora tá 10.616 dias. 120 dias do Minecraft. Ô, vamo ver outra coisa aqui também, ó. Estatísticas. Tô aqui em itens. Vamo ver. Caraca, galera. A gente começou, tava com 250 mil pedras quebradas e agora tá com 650 quase, Davi. Foram 400 mil a mais. Tipo, toda mineração que eu já fiz, tudo que eu já fiz, eu fiz quase o dobro, tá ligado? Só nessa montanha. 650 mil. Caraca, eu não sei o que pensar. É sério. Chega aqui comigo. Vem pra esse lado aqui, ó. Ó, aqui é o seguinte, galera. Eu fui lá umas três vezes, eu devo ter gastado umas 100 picaretas. Um monte eu quebrei picaretas sem querer, tá ligado? Pô, tava lá quebrando de boa assistindo, mas que não quebrava. Aqui eu separei alguns minérios, algumas paradas que eu achei lá, que eu achei que deveria guardar. Aí tem aqui uns baúzinhos com terra grossa. Nem sei porque eu guardei terra grossa, Davi. Umas madeirinhas, pedra lisa, eu peguei pouquinho e carvão. Ó, velho, parece que só tem carvão dessa altura pra cima, Davi. Ó, dois baús de carvão. E é bom, né? Porque carvão você só vai conseguir na farm do Wither. Agora o resto dos blocos eu não coletei, não. Porque ia dar um trabalho do caramba, velho, na moral. Pô, e já até entendi porque você não me chamou não, Vinícius. Porque ia dar mais trabalho, tá ligado? Ia morrer a cada 10 minutos aí. Ia cair da montanha e morrer, né? Chega aqui comigo, Bravisão. Bora agradecer aqui nosso brother cameraman aqui que gravou tudo, né, velho? Trazer ele aqui pra baixo pra vir conversar com nós. Vem cá, rapaz. Opa. Deixa eu botar aqui a câmera pra filmar. Como você se sente? Como é que você se sente filmando tanto, velho? Ah, tô cansado, velho. Acabou a bateria, não? Tchau, mano. Obrigadão por tudo aí, na moral. E olha só o que a gente fez aqui, velho. No centro direitinho aqui, a gente fez aqui o monumento da montanha caída, Davi. Eu tirei uma foto aérea aqui do mapa e olha o tamanho disso, galera. A gente precisou de 6 mapas pra poder juntar todas as montanhas aqui. Você tá doido? Ó, vou colocar aqui, bye Vinicius 13. Assinatura aí, maluco, ó. É o cupim, é o que... É a mesma coisa, né? Cara, doido. Cupim de montanha. Caraca, velho. Então é isso, galera. Me digam aí o que vocês acharam desse episódio aqui. Esse episódio foi muito louco, mano. Será que eu devo ficar nesse mapa aqui e construir alguma coisa aqui? Ou será que eu devo voltar um backup e deixar a montanha inteira? Tá doido da cabeça, velho? Já deu um trabalhão, né, Davi? Brigadão, Davi, por tudo, velho. Sem você eu não teria conseguido. Ah, com certeza, Vinicius. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui!